Foram depositados nos cofres públicos de campos pouco mais de 36 milhões de reais. Valor este que o município recebeu referente aos royalties do mês de maio. A quantia é 21% menor do que o que foi depositado no mês anterior. O cálculo das participações governamentais, que é como a gente chama, royalties mais a participação especial, ele se compõe de três variáveis fundamentais, que são o dólar, a cotação do dólar, a cotação do barril de petróleo, que no caso a gente chama do Brent, e a produção, o volume de produção. E outra coisa que tem que se considerar, muitas vezes a gente pensa, o petróleo agora está em alta, mas o royalties do mês de julho, no caso, ele é um retrato dessas variáveis há 60 dias atrás, no caso do mês de maio. Só este ano, o campus recebeu mais de 435 milhões de reais em royalties e participação especial. Os campos de exploração na bacia de campos são considerados maduros e devem passar por um processo de revitalização. Está programado aí pela Petrobras e pelas outras empresas de acontecer por volta de 2024, 2025. Então, até lá, nós não estamos naquele ápice de produção, nós já estivemos, né, alguns anos atrás. Hoje nós estamos em um momento de queda de produção. São João da Barra e Kissamã também receberam valores menores, referentes aos repasses dos royalties do petróleo. E até Macaé, que é o possuidor da maior parcela entre os municípios da região, também recebeu um valor inferior. Foram 66 milhões de reais, 9,5% a menos do que os 73 milhões que foram depositados no mês de junho. Um processo judicial sobre os royalties de petróleo está no Supremo Tribunal Federal, desde 2013. Em março, completou 10 anos que a liminar da ministra Carmen Lúcia suspendeu o repasse dos recursos a 23 estados e ao Distrito Federal. Mas em junho, a mesma ministra remeteu ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios da Corte a ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada pelo governo do Espírito Santo contra a norma que fixou novas regras de distribuição dos royalties do petróleo. Já é sabido que vai ter um impacto muito forte. Isso varia de município para município, tem maneiras diferentes de estimar a chamada dependência que os municípios têm desses valores. Mas é sabido que vai ser um impacto muito grande. Aqui em Campos, por exemplo, um levantamento recente referente ao ano passado, a gente tem os dados, eu não sei se eu vou ter de cabeça, mas a gente calculou, estimou a dependência pensando assim, as despesas comuns de custeio, despesas correntes, que o município tem que tocar no dia a dia. Como é que ele faz isso sem o dinheiro dos royalties? Não consegue fazer, faltava aí uns 25%, ele tinha que meter a mão nos royalties para fazer, o dia a dia, para tocar o dia a dia. Então, é claro que faltando, diminuindo muito esse município, vai ter um problema muito grande. O pesquisador da UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, atua na área de estudos referentes à produção de petróleo em 10 municípios do estado do Rio, que recebem royalties e participação especial. Ele ressalta que o estado já apresentou alguns argumentos para manter a atual divisão. Primeiro, é que o valor dos royalties, o tamanho da fatia dos royalties que era destinado aos produtores, foi decidido em função de um pacto federativo, um pacto entre todos os estados e municípios, lá atrás, na época da Constituição de 88, que previa que o petróleo, o ICMS do petróleo, iria ser cobrado no destino e não na origem. Ou seja, o produtor não iria ser beneficiado do ICMS. Então, se supõe lá, se argumenta que nos royalties ele teria essa compensação. Esse é um argumento. Outro argumento é que a Constituição garante, lá no artigo 20, uma participação desses estados e municípios produtores no resultado da exploração da produção de petróleo. E, finalmente, tem um argumento que, a meu ver, eu sou leigo juridicamente, mas me parece até mais forte, que seria uma impropriedade você pegar recursos que já estavam entrando com base em contratos anteriores, que já estavam vigindo e, de repente, você mudar a regra.